Ah, esses ratos da academia que vão salvar a delegacia. Pessoalmente, tenente, eu espero que eles caiam de quatro. A gente pode conseguir isso. Como? Se fracassarem e o laçar sair, vou ser o capitão. Se eu for o capitão, vou precisar de um novo supervisor. E daí? Daí, faça com que eles fracassem. Quem? Os novos recrutas. Por quê? Se fracassarem e o laçar sair, eu entro. Vou precisar de alguém para o posto de supervisor. E você sabe quem é que vai ser. Quem? Você, imbecil, você! Boa ideia. Escuta, você não é deprimente ou não? Não, não, senhor. Quero que esta...